Terra e Paixão, Aline põe a boca no trombone sobre monstruosidade de Ágata. Aline vai se deparar com Ágata na porta de sua casa em uma noite chuvosa, em Terra e Paixão. Ela acabará ameaçada após recusar a proposta de vender suas terras. Depois a gestante conversará com Caio e detalhará a sensação ruim que teve. Abre aspa, o que mais me assustou foi o jeito dela. A Ágata parecia tão diferente e no final ela ainda fez uma ameaça. Diz que eu ia me arrepender de não aceitar a proposta dela. E disse ainda que ela é pior que Antônio, contará a viúva. A visita de Ágata realmente terá clima de filme de terror, pois ocorrerá no meio de uma tempestade e à noite. As cenas estão previstas para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 30. No dia seguinte, Caio chegará para tomar café da manhã com ela. Quando o casal ficar a sós, ela relatará o que terá acontecido. Abre aspas. Eu tenho medo da armação do seu pai me prejudicar e de eu perder o processo. Eu estou sendo acusada de tentativa de homicídio, Caio. E eu fiquei assustada com uma coisa que aconteceu ontem. A sua mãe foi lá em casa. Ela chegou de noite, no meio daquela tempestade. Disse que esperou você sair para ir falar comigo. A Ágata disse que queria fazer um acordo, mas na verdade ela tentou me comprar. Para eu desistir das minhas terras e deixar tudo com seu pai. Fecha aspas. Dirá. Ele vai querer saber se foi Antônio quem a mandou. E então, Aline resumirá o tom assustador e ameaça feita pela ex-detenta. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!